Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é mais um vídeo aqui do canal, um vídeo review. Esse daqui é o Homem-Aranha do PS4, preto. É o Peter Parker que tá usando essa roupa, bem diferente. A gente praticamente nunca viu. E esse Lego aqui não é oficial, ele é da Pogo, né? E já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal. Espero que vocês gostem, tá bom? Vou cortar aqui pra poder abrir. E tá aqui ele aqui, o Homem-Aranha. Ele vem com essas patinhas, né? Essa versão dele vem com as patinhas, certo? Ele vem com a patinha, só que no jogo a gente não vê em momento nenhum essa versão aqui usando a sapatinha. E ele veio com a sapatinha, eu não entendi porquê. Se fosse Lego original, não veria. Olha aqui os detalhes dele. Calma aí, não tá focando. E ele tá desse jeito aqui, ó. Ele vem com essa base, certo? A articulação dele é simples. E ele é o único que vem com essa basezinha dos que eu já mostrei pra vocês. Agora vocês vão ver ele com a base, tá bom? Esse Homem-Aranha é bem bonito, bem legal. Tô mostrando detalhes com a base. Com essa roupa preta aqui, bonita, da hora. Assim de vista, ele é o mais, assim, bonito que chama a atenção, porque ele é em alto relevo. Então ele é bonito, certo? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí embaixo. Vai lá no canal do meu amigo Farofa Games e GamerZone Reviews. Do Caosso e Live, Farofa Games. E do Richard, o GamerZone e Reviews. Que ele também tá com essa série de reviews. Vou deixar aí na descrição, no card e também aí no... Aí em cima, tchau, tchau. Até lá.